Seja bem-vindo ao canal Coach Estilo com Rafaela Braga, você que está acompanhando a nossa série de vídeos sobre os pilares do estilo. Hoje, no nosso quarto pilar, eu vou falar sobre cores neutras e lisas. O quanto o seu guarda-roupa é composto por cores neutras e lisas e o que elas comunicam. O guarda-roupa temporal equilibrado, ele tem realmente sim, né? Claro que a gente faz um estudo sobre o seu estilo pessoal e tem sim uma presença marcante de roupas neutras e lisas que a partir dela a gente compõe uma base de trabalho para poder formar infinitas possibilidades de looks e que você possa realmente ter um guarda-roupa bem plural, né? Que te acompanhe em várias ocasiões. Mas se de repente ele tem muita cor neutra, quando eu falo cor neutra eu falo de preto, branco, marinho, cinza e bege. Basicamente são essas as cores mais básicas, né? De um guarda-roupa que seria mais clássico. Só que se ele tem muito disso, né? Principalmente com cortes mais clássicos, né? Não são cortes que se modernizaram com o tempo. Ou de repente são roupas muito antigas, né? Roupas que você está aí guardando há algum tempo. Que você... Tem gente que de repente guarda 20 anos. Claro que tem algumas peças que valem muito a pena, né? Que ficam bem e que são atemporais. O segredo é esse. Mas assim, se você observar e ver muita cor neutra, em sua maioria, quase totalidade, não há uma presença de cores fortes ou estampas, né? E cortes muito, muito, muito com uma cara de roupa antiga. Pela minha observação, o que é que eu vejo? De repente, será que você não tem um padrão de inflexibilidade? Sabe? De repente uma pessoa que não está muito aberta ao novo, está muito presa às suas convicções, né? E é uma pessoa, de repente, que tem uma dificuldade aí de lidar com algumas situações por conta de uma certa inflexibilidade, que as coisas têm que ser realmente do teu jeito e se manter muito firme. Eu tive uma cliente que tinha bastante esse comportamento, né? E por uma questão do trabalho, ela precisou ousar, né? Precisou dar uma mudada. Ela trabalhava com imagem e precisou mudar isso. E isso trouxe uma mudança no comportamento dela. Então, assim, ela que mantinha o cabelo pintado numa cor única, chapada, fez umas mechas, colocou uns acessórios e a gente colocou algumas cores que se misturaram e deixaram o guarda-roupa dela, que já era mais clássico, né? Só com essas cores mais neutras, né? Mais sisudas, no caso. Deixava ela com um A bem sisudo, né? Com muita calça, muito blazer, camisa, cinza, preto, bege, branco, só isso. Então, ela trouxe mais leveza, ela passou a ser uma pessoa mais colorida, de fato, né? Passou a ser mais alegre, passou a ter uma comunicação melhor com as pessoas e a atrair mais as pessoas. Então, a nossa comunicação não verbal e a roupa influenciam muito nesse processo. Então, se você quer saber mais, se você se identificou, continue acompanhando a nossa série diária sobre os 11 pilares do estilo e que amanhã eu vou voltar com mais um pra você, tá bom? Então, se você não tá inscrito no canal, corre, clica no botão vermelho e se inscreve, porque quem tá lá recebe o conteúdo com exclusividade primeiro no e-mail. E também, você que lembrou de alguém, não deixe de compartilhar esse vídeo e deixar o teu comentário aqui embaixo, que eu vou fazer questão de responder e interagir com você, tá bom? Então, um beijo grande e até amanhã!